Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, criatório maranhão na área. Hoje o vídeo vai ser rápido e simples, uma dica muito boa. Eu percebi que algumas aves minhas saíram de muda, eu dei uns 30 dias de amoletã. E amoletã também tem açúcar na composição, e algumas estavam com um pouquinho de gordura. O que é que eu vou fazer agora, a próxima fase, do pós-muda, né? É dar uns 10 dias de água com bouldo. Como é que eu faço? Eu pego umas 4 folhas de bouldo, boto nesse potinho aqui, amasso ela bem, com o cabo mesmo da colher, deixo ela bem amassada, lavo primeiro, né? Ela fica úmida. E aí eu amasso ela bem, depois eu vou e aperto aqui, ó, pra sair o sumo. Agora não sei se tem que eu já tirei tudo. E tiro o sumo do bouldo, olha aí como fica. Essa água meio verdinha aqui, ó, bem escura, meio amarronzada, é do sumo do bouldo. Aí agora eu encho a garrafinha deles aqui. Essa garrafa que tem, essa, esse bebedouro aqui tem 150ml, que eu boto pras fêmeas todas, né? E aqui eu vou, boto esse sumo aqui, misturo bem e boto pras fêmeas. Vou fazer esse tratamento aí durante 10 dias. Após esses 10 dias eu vou dar mais 10 dias de Mercepton. E aí eu posso estar alternando o Mercepton e o bouldo. Esse é muito natural, é um tratamento natural. Não vai prejudicar sua ave e vai ajudar a eliminar aquela gordura ruim. A ave que tem aquelas gorduras abdominal, ajuda também a eliminar. Esse bouldo é excelente pra o fígado, né? E desintoxicação, tá bom, pessoal? Eu boto essa água aqui na papinha dos filhotes, que eu já fiz um vídeo aí explicando aí pra vocês. E... E pras fêmeas também, né? Tratamento natural e é muito eficiente, né? Então, espero que vocês gostem. Compartilha aí com o pessoal. Estão chegando a mil inscritos. Vamos ajudar a compartilhar, indicar o canal aí. Pessoal, agradeço aí. Temos mais de 830 inscritos. E... Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Aqui quem tá cantando é um dos filhotes. É o Funk, que vocês já conhecem. Aqui tá o Maçai, que eu vou apresentar depois. Ali tá o Bop. Ali tá o Vernô, já saindo de muda e já cantando. É o que tava cantando aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.